A partir de agora, cerca de 4 mil municípios de todo o país vão ter núcleos de apoio ao saúde da família. Serão mais assistentes sociais, médicos, geriatras, sanitaristas, psicólogos e fisioterapeutas que vão dar suporte ao atendimento do programa Saúde da Família. Um aumento de 400% no número de núcleos de saúde espalhados pelo país. Respirando. Micheline é fisioterapeuta e trabalha em um núcleo de apoio ao saúde da família. Além do atendimento ambulatorial e também das visitas em casa, todas as semanas os pacientes se reúnem para exercícios e orientações. Muitos pacientes que eles se tratam só na parte ambulatorial ou no hospital, eles voltam sempre com as mesmas queixas. Então fazem 10 sessões de tratamento e eles voltam até as queixas. Dessa forma a gente traz a educação continuada e traz esse cuidado para dentro da comunidade, perto deles e um contato contínuo. Lúcia é uma das participantes. Ela tem 56 anos e trabalha como doméstica. Lúcia sofre de dores crônicas de coluna. Eu já estou dormindo mais, porque eu não dormia de noite. De dor? De dor. Eu tomava remédio para diminuir a dor das costas. Os núcleos de apoio ao saúde da família são equipes multiprofissionais, formadas por fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, fonaudiólogos, entre outros profissionais. Eles ampliam a capacidade de resolver problemas dessas equipes, através do apoio dos diversos profissionais de saúde, para além daqueles das equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde quer ampliar o atendimento dos núcleos de apoio ao saúde da família. Por isso, simplificou os critérios para que mais municípios tenham acesso a esses núcleos. A partir de agora, toda cidade que tiver mais de duas equipes do saúde da família, vai poder aderir ao programa. Os municípios menores, com maiores dificuldades, mais distantes, esses menores que tinham mais dificuldade de ter o NASF, são os principais beneficiados.